Fica muito bom Mas o maranã tá bom Tô bom Nossa, agora é vida, mãe Sempre bom Já até assim O parou de reservação Todos nós, né? Tá ligado? Vamos jogar o total A gente vai perder um pouco, vai lá tudo Se não, vamos ali já volta Você vai ter essa câmera mesmo? 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 É a volta aí, olha só isso O que você quer, garota? Eu quero, eu quero você Ah Eu quero assistir Vai ter que gravar na sua trilogia Tá gravando, é? Quatro trilogias assim já de cara? Beleza Eu Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL Tchau. 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 5 segundos remaining. 5 segundos remaining. 5 segundos remaining. 6 segundos remaining. 6 segundos remaining. 6 segundos remaining. 7 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 segundos remaining. 8 segundos remaining. Prepare for battle. Oh, yes. The pain train. As I will. Your queen moves. Your queen moves. Oh, yes. The battle begins. Let's say... Let's say... Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Forward. Forward. Oh, yes. 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 forward. A love fight No A path to peace As I will Here, here Suffer Oh, yes! Quickly now. Oh, yes! A royal path. No pain, no... Your queen moves. Reign of pain. Oh, yes. No pain, no pain, no pain, no pain. I do suffer, fools. A PATH TO PAIN Oh yes Oh yes As I win Oh yes A PATH TO PAIN A PATH TO PAIN Yes Your pain my gain The pain train Hear hear The enemy's top tower has fallen Swiftly As I leave A PATH TO PAIN My pain tolerance increases forward A royal path A royal path Oh yes Agony awaits Oh yes Your bottom tower is under attack Forward A PATH TO PAIN Your bottom tower is under attack A PATH TO PAIN Oh yes Oh yes I need to The pain in me Look at the pain in me Look at the pain in me Look at the pain in me The pain in me Oh yes The pain in me Oh yes The pain in me Oof The pain in me The pain in me Oh yes Not the pain in me You're not We're just Look at the pain in man The pain in me I've been I've been O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Your turn to pick. Ten seconds remaining. Five seconds remaining. Ten seconds remaining. Ten seconds remaining. Ten seconds remaining. Tchau, tchau. 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 . . . . . . . . . I don't like the blazes. Quick! Attack! Time to hide for this. Open fire! Yes. Oh, yeah. I'm going. Like a wildfire. To battle. Out. Yes. Slashing burn. Heat wave. You cannot let you hold them. Nuh-uh. I don't like the blazes. Burn a path. I don't like the fire. Quick! Yes. Time to hide. I don't like the flames. To battle. Light a wildfire. Heat wave. Light a wildfire. Light a wildfire. Light a wildfire. Burn a wildfire. Out. Deep nuh. Burn a wildfire. Open fire. I don't like the blazes. O que é isso? 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 Eu recomendo... A CIDADE NO BRASIL 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 Sim. Time to hot-foot it. Hot. Quando é? Burnt, não é? Not a wildfire. To battle. Legal tender. Oh, yeah. Fire away! Cupid! I'm under attack! Oh, man. Yeah. I'm under attack. Oh! And it's only! A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?